Música Cada dia que se passar, não muda sem tentar E às vezes você tenta em desistir Mas tudo está contigo, por onde estou a dar É nessa força que você vai conseguir Eu não vejo o corpo, nem eu não deixo você abandonar Não vejo o corpo, nem eu não deixo você abandonar Mas tudo está contigo, nem eu não deixo você abandonar Coração que se abre pra fé E mesmo que haja medo do caminho Como Jesus Cristo sempre te põe em pé Eu não vejo por querer se você abandonar Tudo aquilo que Jesus tenta te dar Mas forem para o aberto Jesus está juntinho de você Eu não vejo por querer se você Coração que se abre pra fé E mesmo que haja medo do caminho Jesus Cristo sempre te põe em pé E mesmo que haja medo do caminho Coração que se abre pra fé Aleluia E mesmo que haja medo do caminho Como Jesus Cristo sempre te põe em pé Aleluia 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 Aleluia